Um incêndio de grande proporção atingiu parte do aterro sanitário da cidade de Teoflotone. A dificuldade em extinguir as chamas na área foi devido à quantidade de materiais depositados e à facilidade de combustão e queima. O perigo foi gigante pela ameaça de explosão de gases acumulados no subsolo. Militares do Corpo de Bombeiros montaram dois pontos de combate ao fogo que ameaçava avançar sobre esta área do aterro sanitário. Veículos da Prefeitura foram acionados para ajudar no combate às chamas. Pela manhã, o volume de fumaça ainda era visível no ponto onde o fogo começou. O Comando do Corpo de Bombeiros não identificou o que provocou o incidente. Nós chegamos ao local, de acordo com as informações, tinha um foco bastante grande de incêndio no lixão. A equipe se posicionou lá, armou o que a gente chama de estabelecimento e fez o combate ao incêndio lá, com a nossa viatura e os unitários que estavam de plantão. Esse fogo, segundo informações lá, ele ocorreu, não sabemos como ele se iniciou, mas começou um foco de incêndio lá, ele tomou uma proporção um pouco maior que esses, de acordo com as informações, há focos constantemente lá no lixão, mas a própria, tem uma equipe lá que faz esse controle. Só que esse aí, tomou uma proporção um pouco maior e a equipe acionou o Corpo de Bombeiros para ir lá fazer esse combate. Para controlar a situação, a equipe do Corpo de Bombeiros recebeu apoio de quatro caminhões-pipa da Prefeitura. Ao todo, foram gastos cerca de 50 mil litros de água em três horas de enfrentamento. Além do Corpo de Bombeiros, foram alguns caminhões-pipa da Prefeitura Municipal que fez o reabastecimento da viatura no local para o combate ao incêndio lá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, fogo em locais de depósito de resíduos sólidos coloca em risco o meio ambiente, a saúde das pessoas por causa da fumaça tóxica, que inclusive em teoflotone, coloca em risco também o trânsito na BR-116. Nós estamos em um período de seca, né? Então, essa fumaça, além de trazer problemas, né? Para algumas pessoas que têm já problemas respiratórios, alguma coisa assim, pode causar algum problema de saúde, né? Ao inspirar essa fumaça. E também no período noturno, dependendo da quantidade de fumaça liberada nessa queima, ela pode ali prejudicar a visibilidade dos motoristas naquela região ali, próximo ao lixão. O aterro sanitário de Teoflotone fica a cerca de 5 quilômetros das áreas habitadas na zona norte da cidade. O acúmulo de materiais provoca gases, o que pode ser mais um risco em caso de fogo. O acúmulo de matéria orgânica nessa decomposição pode haver a formação de gases. E esses gases aí, em contato com o fogo, podem se inflamar. Então, assim, essa formação de gases, ela potencializa aí os riscos de incêndios lá no lixão. Então, assim, essa formação de gases, ela potencializa aí os riscos de gases.